Auto 21, um novo conceito em venda de veículos. De um lado, o atendimento personalizado que só a Auto 21 pode oferecer. Do outro, a oferta de veículos novos, seminovos, nacionais e importados. É com esta combinação e constante busca por modelos que agradam aos clientes que a Auto 21 está cada vez mais próxima de você. Auto 21 Veículos, Avenida 21 de Janeiro, 1940. Telefone 3387-2103. No início da tarde de segunda-feira, dia 26 de novembro, uma colisão foi registrada na rua Frederico Weig entre um ônibus e um carro. De acordo com o condutor do Peugeot, ele efetuava a ultrapassagem do ônibus quando um Ford Fusion apareceu no sentido oposto. O condutor do veículo completou a ultrapassagem, mas ao voltar para a pista, o ônibus acabou colidindo na traseira de seu carro. Com o impacto, o Peugeot capotou e colidiu novamente com a traseira do ônibus, que acabou atravessado na pista, enquanto o carro capotado ficou com a parte da frente e debaixo do ônibus. Ambos seguiam o sentido do bairro centro e ninguém se feriu. O corpo de bombeiros voluntários de Pomerode, a polícia militar e a Sodeci estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis. O trânsito teve que ser interrompido nos dois sentidos.